Eu nem esperava, você apareceu com esse charme todo teu Com teu jeito de cantar, se fazendo um pouquinho Fingindo não reparar, uma flor sem espinho Não deu pra não notar Eu nem esperava, você apareceu com esse charme todo teu Com teu jeito de cantar, se fazendo um pouquinho Fingindo não reparar, uma flor sem espinho Não deu pra não notar Quanta delicadeza, mas que surpresa boa Te convido pra dançar esse shot Deixa que eu me enrosque em tu Esconde seu desejo, esperei pelo teu beijo Desde que eu te conheci Tá faltando sossego, desvindo teu segredo Deixar de existir, me aceita em teus braços Deixa eu seguir seus passos, a som de um domingo Joga fora esse medo Que a falta do teu beijo quer acabar pra mim Eu nem esperava, você apareceu com esse charme todo teu Com teu jeito de cantar, se fazendo um pouquinho Fingindo não reparar, uma flor sem espinho Não deu pra não notar Quanta delicadeza, mas que surpresa boa Te convido pra dançar esse shot Deixa que eu me enrosque em tu Esconde seu desejo, esperei pelo teu beijo Desde que eu te conheci Tá faltando sossego, desvindo teu segredo Deixar de existir, me aceita em teus braços Deixa eu seguir seus passos, ao som de um domingo Joga fora esse medo Joga fora esse medo Que a falta do teu beijo quer acabar pra mim Não esconde seu desejo, esperei pelo teu beijo Desde que eu te conheci Tá faltando sossego, desvindo teu segredo Deixar de existir, me aceita em teus braços Deixa eu seguir seus passos, ao som de um domingo Cheira bem Joga fora esse medo Que a falta do teu beijo quer acabar pra mim Que a falta do teu beijo quer acabar pra mim Que a falta do teu beijo quer acabar pra mim O que é isso?